Quantos não são os momentos que precisamos de uma palavra de apoio e orientação? Hoje eu estou aqui para poder dividir com vocês o poder do Salmo 10. Ei, você que precisa de apoio nesse momento de dor, de solidão e de desamparo. Se você fizer o Salmo 10 cinco vezes por dia, durante cinco dias, eu tenho certeza que todos esses problemas envolvendo solidão, desamparo e dor do coração, dor sentimental, dor de ser mal compreendido pelo outro, vai desaparecer. Não apenas as dores, mas também a causa deste problema. Eu te convido a fazer comigo agora o Salmo 10. Salmo 10 Nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem. Derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim. Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga-se a gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Agora que fizemos o Salmo 10 e estamos mais leves, sem aquele peso do desamparo, da solidão e das dores que estavam a nos machucar, eu te convido, se você precisar de ajuda, eu posso fazer uma consulta com o tarô para você. Posso jogar os búzios, posso te atender, pois os meus atendimentos são por telefone, pessoalmente e também pela internet. Entre em contato comigo, os meus telefones estão aqui embaixo. Fique com Deus e boa sorte!